E a partir de agora o Sincero Santo vai fazer o melhor sucesso pra vocês assim ó Falou pro namorado e não precisa me deixar Eu já cambei o Ubi pra vir me buscar O coitadão iludido não sequer desconfiou A mentira e seu rapaz é que a safada inventou Falou pro namorado e não precisa me deixar Eu já cambei o Ubi pra vir me buscar O coitadão iludido não sequer desconfiou A mentira e seu rapaz é que a safada inventou Mas ele nem sonha no que ela pronta no meio Da viagem, o Ubi tá levando de ponta Pra senhora Entrou no carro preto, pode tocar o barranco O Ubi pensa que é o bem mais, é o carro do amante E a partir de agora o Sincero Santo vai fazer o melhor sucesso pra vocês assim ó E a partir de agora o Sincero Santo vai fazer o melhor sucesso pra vocês assim ó Que a safada inventou Falou pro namorado e não precisa me deixar Eu já cambei o Ubi pra vir me buscar O coitadão iludido não sequer desconfiou A mentira e seu rapaz é que a safada inventou Mas ele nem sonha no que ela pronta no meio da viagem O Ubi tá levando de ponta O Ubi tá levando de ponta Agora que tá assim ó Isso aqui é Sincero Santo é a pisadinha mais dançante de Santazinha do meu Brasil Divulga o raquete Sincero Santo Isso aqui é diferente não é estranho Eita paixão Isso aqui é Sincero Santo falando de amor Me desculpa eu vim aqui desse jeito Me perdoe o prazo de maluqueiro Tem de camisa larga e de banda pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais pra esterir Que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E do que o senhor jogou fora o pincel Ó o raquete Sincero Santo Isso fala de amor Meu parceiro neguinho no paredão de granito E vou com o raquete Sincero Santo Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Tem de camisa larga e de banda pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais pra esterir Se eu não durmo direito Sua filha me deixou desigir E tudo o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Olá Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E editou e jogou fora do céu Oh, paixão! Olha meu parceiro Júlio Cedê! 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 E essa daqui é mais uma pra você curtir! Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, eu ligo só no batidão Tô com esse CD de armina, fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, eu ligo só no batidão Tô com esse CD de armina, fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar E agora, agora, agora eu sou o boquinha de açúcar Vou beijar na boca pra essas meninas ficar louca Eu trago ou de bar para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora eu sou o boquinha de açúcar Vou beijar na boca pra essas meninas ficar louca Eu trago ou de bar para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar Ó meu parceiro, então só paredão na manga Isso aqui é sincero, só do meu parceiro Julinho, gravação, tá gravando, ouvir? Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada, eu ligo só no batidão Tô com esse CD de armina, fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou o boquinha de açúcar Vou beijar na boca pra essas meninas ficar louca Eu trago ou de bar para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E agora, agora, agora eu sou o boquinha de açúcar Vou beijar na boca pra essas meninas ficar louca Eu trago ou de bar para nós comemorar Boquinha de açúcar, acabou de chegar E já te ser o santo diretamente do meu jardim Deixa lá, vai pro meu Brasil Tá pisando a minha noção Eu vi dar de rei, a mina planta nada Meu cavalo é empatado, sou pinhal de vaquejada Eu tô ando na grinha Sou topinho, vaqueiro E o carro é um jatinho E pense no baio fazende Vamos se borrar pra vaquejada Fica de boa, depois caí na balada Eu já comprei uma carrada de uísque E o caminhão ligeiro, tudo é ligeiro E tudo é por conta E do baio fazende Sou o vaqueiro História de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Sou o raqueiro História de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Isso aqui é o terceiro santo Tá meu parceiro neguinho do paredão De vulação daí Tenho vida de rei Pra mim não falta nada Meu cavalo é empatado, sou pinhal de vaquejada Fica de boa, depois caí na balada Eu já comprei uma carrada de uísque E o caminhão de gelo Tudo é ligeiro E tudo é por conta Do baio fazende Sou o raqueiro Estória de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Sou o raqueiro Estória de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Sou o raqueiro Estória de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Sou o raqueiro Estória de Benovi Se pensar no fazendeiro, pensa em mim Música Tá estourado o raqueiro Eu tô Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro Eu tô Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Música Música O meu parceiro Eu tenho que ir no paredão de granis O paredão ligado, caminhão de cerveja Onde é dançando, estou Tainha soma aqui na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Onde é dançando, estou Tainha soma aqui na mesa Eu tô raqueiro Sou estourado E na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu sou Vaqueiro Sou estourado E na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá estourado o raqueiro Eu tô Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro Eu tô Eu tô Comprando é boi Eu tô Com paredão ligado, caminhão de TV Mulher tá atrás do seu rosto, tá gafona aqui na mesa Com paredão ligado, caminhão de TV Mulher dançando, tá gafona aqui na mesa Eu sou raqueiro, sou estourado E na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou raqueiro, sou estourado E na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o raqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o raqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá gritando lá do raqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Isso aqui é Sincero Santos, apesar de mais dançante Senta gente, meu prajambu Diretamente meu jardim será Alô minha Morelandia, alô grandito Ostaque vai pra todos os negócios, meu meu Morelandia Eita, meu Ostaque é o Sincero Santos Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Ainda chega só até de noite e dia, no meio da putaria, o doutorzinho Todo arrumado, todo arrumado, só com a chopp do meu lado Tô vaqueira pra mate, e eu não chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim, desmota de raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmota de raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor A onda chega com a sede, noite e dia, no meio da putaria, o doutor de doutor Tô tá arrumado, só com as top do meu lado, sou vaqueira, tô amado E eu não chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Fala meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro aqui no paredão de garim Um vô da sua mãe 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 Um vô da sua mãe